Ah, Marco, eu estou tão feliz em te ver. Eu te conheço? Marco, você não lembra de mim? Eu sou seu pai. Meu pai! Minha vez. Vem cá. Eu vou cair. Vem logo aqui, abraça sua mãe. Isso é tão esquisito, mãe. Não é esquisito. Não tem nada de esquisito. Espera, como vocês vieram pra cá? Eles usaram o seu espelho. Então, basicamente, só pra recapitular... Você não vai fazer isso, não é? Fazer o quê, minha querida? Essa coisa de quando você fala e toda vez que tem alguma palavra com um S, dá aquela subiadinha entre os dentes da frente. Eu te amo, meu querido, mas não consigo lidar com isso hoje. Star, você abusou da sua mágica, assustou o senhor e a senhora Dias e destruiu sua varinha. Será que esqueci alguma coisa? Ah, tem um monte de outras coisas que a senhora não está sabendo. Eu acho que isso foi tudo. Mas olha, a varinha está bem. Mais ou menos. Ela está... Vou levar e mandar limpar pra você. Por favor, não fique brava. Essa cara parece de brava. Então, você não ficou brava? Não, eu estou sempre brava. Mas feliz, pois está bem. Senhor e senhora Dias, desculpa por ter preocupado vocês. Estamos felizes que... Todo mundo ficou bem. E eu estou em cima de um cavalo. Tá bom. Mãe, onde vocês estão indo? Espera, cavalo. Volta aqui com a minha esposa. Vá em frente. Senhora Dias, espere por nós. Não sei se estamos fazendo a coisa certa, River. Querida. Glossa Rick? Alô? Pare de gritar. Eu estava na banheira. Madame. Podemos ligar mais tarde. Não, tudo bem. Eu só estou fazendo jardinagem. O que aconteceu? Infelizmente, achamos que a varinha foi separada. Separada? Essa é uma palavra engraçada. Você pode separar alguma coisa. Ou você pode separar para depois juntar. Glossa Rick? Se eu fizer desse jeito, com os meus dois braços, a minha toalha de banho vai cair separada do meu corpo. Glossa Rick. Toalha, por favor. Sem problema, Alteza. Espero que vocês tenham achado todos os pedaços da varinha. Planeta incrível e bom para morar. Viajei o espaço e não dá para comparar. A Terra é fofa, é o meu estilo. Sabe, eu vou ficar aqui um tempo. Neste planeta eu posso ter amigos. E pegar muitos monstros nada vai me impedir. Acho que vou chamar a Terra de meu lar.